um dois um dois ok vamos para o campeão, o Kiko está aqui está aqui um dois está aqui A mesma coisa com defesa 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 Puxa Vamos lá, vamos lá. Tchau, gente! Abre a frente também! Eu tenho que levantar... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Sai dele. Vai. Vamos lá. 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 Vamos lá.